Tira as crianças da sala porque vai começar o proibidão Vem que vem, senta que vem mais uma história de vilão Que entra na sua neve e de repente até no coração E a ocasião faz o ladrão Foda é que eu vou ter que abandonar Essa vida louca e só de pensar O ódio toma força e seu posto escovar Contando a reveria eu não saía Juro pra você que eu não saía Porque quando a loja morre é mó micharia E a liberdade valendo a mala de farinha Várias fitas que passam na média todo dia Já pensou como que é ficar sem a velhinha A ostentação, ostentação é liberdade E no mundo, no mundo dá muita atividade Tem que ser bom, mas também tem que ter maldade Porque no dia de amanhã, mano, é só Deus que sabe Eu quero paz Pra todas quebrar de fuzil Pra meter mais E o time de paz a campeã vai nos fuzil Deixa o arsenal lá em tocar Porque se vacilar O final é triste, tá ligado Porque se vacilar O final é triste, tá ligado O final é triste, tá ligado